E aí E aí E aí E aí Que porra é essa vei E aí 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 Só posiciona o corpo na parte do tronco, né, certinho pra fazer a flexão, e aí você pode ir fazendo assim até você conseguir adquirir força pra fazer... Não caiu ninguém aqui, dá pra formar o gerador low dodge rapidão, mano. Nossa, eu peguei uma lote aqui. Vou pular pro estacionamento. Pegou? Peguei. Peguei dois bants, tá? Dá pra fazer... Nossa, toma essa balinha pra você ficar esperto, tá? Dropar dinheiro é fácil, eu vi. Toma aí. O menor de time diferente esses caras, eu acho, hein? Tem cara na polícia aí, velho. Tô roxando ele aqui. Tá. E aí, ali. Vou matar amigo dele aqui em cima. Eu não vou matar não, vou wipe não, tá? Tá Vou achar os caras do outro prédio aqui, mano Vou wipe ele não, deixa ele viver Coitado Ai o IP sem querer Vê que era o ultimo Você vai fazer um bot aí, Bruno? Não consigo, mas tô muito zoado aqui, velho Nossa, precisava muito de info aqui Ai mano, que isso, velho Pô, eu não vi que esse cara tava aqui, como assim, velho Preocupado em fugir do cara que tava no fundo Eu não olhei no mapa, mano Ele já tinha subido, já Que saco Morri O jogo é mais cansado que tudo Pra dar uma corrida tática é um seco Nossa, mas eu até quero tudo errado Morri Morri Quase me mato, mano Nossa Só os gordola comigo Ah, eu dei misclick ainda, velho Oh, meu Deus do céu Que misclick é esse, velho? Não, não, não Os controles botão é muito pequeno, mano Eu tô chutando com esse controles Vai, corre, gordão, corre, gordão Seu amigo botar É isso, mano Oh, gordola, gordola, gordola Meu Deus do céu Não, Jack Esse time que veio, eu não dei o tanto de misclick que eu dei, velho Era só, né? Toda hora que eu dropava Eu bati o dedo na pata Que isso, gordola raiz, velho? Eu tava botando esse controler aqui, é muito RB Os botões é muito pequeno pra mim, o controle é muito pequeno Eu acho que barulho é esse Tem que ir debaixo aí Mano, que porra é essa, velho? Não é pra não wipar só, mano O meu medo é wipar, velho Porque os cara aqui é todo gordolinha, mano Tem cara mirando do... É, é pra que nada carece Caramba Aí, ó Era a última Nossa, eu morri, velho Eu quero desculpar comigo Nossa, é uma pica de cara, velho Ah, é você que tá aí, cara Não tá aparecendo o seu nome aqui, viagem Só tem o EV, mano Ó, os cara, os cara pulou, pulou pra sua frente Tem um Tem cara que vai pular ainda, PQD Vai vim da safe aí Tá passando aqui na frente, aqui ó Tá na água? Tá Tô vendo aqui ó Tem mais Tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Embaixo d'água Caraca, é logo dois É dois bots Era dois bots Ah, lá Matou um, só matou o outro agora Problema não é nem os cara ser bots Problema não é nem os cara ser bots Problema é como os cara tá jogando, mano Parça, matou um, matou o outro, parça Como os cara tá jogando, os cara tá jogando que nem forte Olha lá, parrado É só mirar e matar lá, ó Tem mais Boa, é muita cacera de pegar aqui, o velho pulou correto Cargo no ônibus aqui, ó Cargo no ônibus aí Peguei Cargo no ônibus Um de vida, um de vida, um de vida Cargo no ônibus Todo mundo de carzinha, final de partida Clima muito terrível Ah, o cara me evaporou De supere, velho, que isso Cargo no ônibus Você vai colocar três peitos Nossa, Deus, tá só na vida Parece que você tá na vida Cargo no ônibus Cargo no ônibus Tá de escudo aí, tá? Esses dois Vou virar agora Você tá de escudo Tá de escudo Em suas costas Ai, você morreu Isso Meu Deus Mano, pode me matar Poder desisto de jogar em cima Um bagulho horrível, velho Ne desisto, desanimei já Pode no papo Pode me matar, velho Tem problema não, mano Fica à vontade Meu Deus, mano Que bagulho chato do caramba, mano Guado daora, é o mesmo tipo de gameplay Wow Vou até que pariu, mano Olha isso, velho Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aqui dentro de nós. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON